Esse é a tropa do Slux, sucesso com a mulherada Esse, 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 esse é o DJ Nikini, caralho, só lança braba É, 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 é DJ Urizinho, pô Se concentra com função no pau, para ouvir essa fada que eu tô te boas Se concentra com função no pau, para ouvir essa fada que eu tô te boas Se concentra com função no pau, para ouvir essa fada que eu tô te boas Se concentra com função no pau, para ouvir essa fada que eu tô te boas Se concentra com função no pau, para ouvir essa fada que eu tô te boas Elas, elas, botei 15 anos, botei 15 anos Não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, 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 então chupa, chupa Então chupa, então chupa, então chupa, chupa, chupa Esse, 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 esse é o DJ Nikkini Caralho, 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 o sol lança braba É o DJ Urizinho, caralho, o sol lança braba É o DJ Urizinho, caralho, o sol lança braba Urizinho, oh Se concentra com força no pau, farovinha safada Elas, elas botei 15 anos, botei, botei 15 anos Não quer dar porque diz que machuca, já que você tá com medo Então chupa, 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 chupa Então chupa, chupa, chupa Já que você tá com medo Então chupa, 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 chupa Já que você tá com medo Então chupa, chupa, chupa Então chupa, então chupa, chupa, chupa Esse, 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 esse é o DJ Nikkini Caralho, 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 o sol lança braba É DJ Urizinho Caralho, o som lança braba É DJ Urizinho Caralho, o som lança braba Urizinho Essa é a tropa dos fluxos